Oi, gente! Tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal. E o vídeo de hoje é uma faxina aqui no meu cantinho do café. E também novidades, tá, gente? Que eu vou colocar aqui, tá bom? Tem umas novidadeszinhas aí que eu comprei aqui pro cantinho, né, do café. E vou tá colocando aqui hoje, né, e mostrando pra vocês. Então, fiquem ligadinhos aí no vídeo até o final. Pra vocês verem como que vai ficar aqui, tá bom? E ver também as novidades, né? Então, meninas, vou mostrar pra vocês que tá bem bagunçadinho, né, desorganizado. Olha só. Tá com esses paninhos aqui, né, rosa. E aqui tá assim, tem esses potinhos. Aqui tem a garrafa, essa latinha, né, com biscoitinhos. Olha só. Tem aqui essa bomboniere, né, pequenininha, linda. Eu coloco meus chás e tá bem poeirado, viu, meninas? Não dá pra ver, né, gente? Mas tá com bastante poeira, tá? E aqui fica meu quadrinho. Aqui tem essas xícaras. E aqui tem esses potinhos. Olha, meninas, poeira. Olha, gente, tem poeira mesmo, tá bom? E de cá tá assim, tá? Então, aqui também embaixo. Aqui embaixo fica essas xícaras, né? E aí é a minha plaquinha, né, meninas, que eu fiz. Tá bom? Aproveitando aqui, vou falar, porque teve uma fofurinha aí, né, que perguntou, que perguntou não, tá, gente? Que falou pra mim, Soraya, ensina como que você fez a plaquinha. Bom, meninas, essa plaquinha, eu tirei, né, gente, no computador. Eu imprimi as letras, tá? Então, eu dividi em três, né, pra ficar grande assim, porque senão ia ficar pequeno. Então, eu dividi, cantinho, depois o outro, depois tirei o café. Então, eu cortei, né, e fiz três, tirei três folhas. E recortei e coloquei aí, tá? Aí eu coloquei com uma colinha mesmo e já tirei, né, na cor preta. E foi só isso, meninas. E coloquei aí, ficou assim, tá bom? Porque eu era doida pra ter uma plaquinha dessa, né, meninas? Tem ela de MDF, né, gente? Mas aqui na minha cidade, eu não encontrei, tá? Então, vocês me conhecem aí, sabem como que eu sou, né? Quando eu não acho uma coisa que eu tô querendo, eu invento aqui e faço, né? Então, é isso. E eu gostei bastante, tá bom? Então, é bem facinho mesmo, tá bom, meninas? É só tirar lá na internet, no Google, né? Vocês procuram lá, que é plaquinha, placa, cantinho do café, e vai aparecer várias plaquinhas. Vocês imprimem e é só recortar e colocar, tá bom? Então, é isso. E agora, meninas, já mostrei, né, como que tá aqui, tá bem desorganizado. E eu vou tá tirando tudo daí, tá bom? Olha só, vou tirar tudo, tudo e vou limpar, tá? Deixar bem limpinho, vou lavar todas as xícaras, lavar tudo que tá aí, tá, meninas? Lavar os pires, garrafa, lavar esses potinhos, estão tudo cheio de poeira, tá, gente? Então, eu dou a faxina, só que, eu dou a faxina na cozinha, né, mas só que não dá pra, num dia só, né, meninas? Limpar tudo o que tem aqui, né, gente? Num dia só não dá. Então, tem que ser assim mesmo, um dia limpa aqui o cantinho do café, um dia a faxina no cantinho do tempero, e assim vai, tá bom? Então, é isso. Fiquem comigo aí no vídeo e bora lá limpar isso aqui. Olha só. Bom, gente, já tirei tudo, olha aí. E... E coloquei aqui, tá, meninas? Na pia, olha só. Ó, todas as minhas xícaras, tá aqui, tá bom? Olha. E tem aqui também, tá? Em cima aqui do murinho. E aqui também. Então, eu vou lavar tudo aqui, né, esperar secar, limpar o armário, e arrumar tudo de novo, e colocar também as novidades lá, né? E vamos ver como que vai ficar, tá bom? Então, bora lá. E aí 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 Já lavei toda a louça aqui, tá bom? Olha só, lavei as xícaras, os pires Tudo agora, limpinho e branquinho, né? Lavei tudo, tá, gente? E Lavei esses aqui também, olha Brilhando, né? E lavei os potinhos, tá bom? Lavei também esse aqui, suporte, né? Agora, meninas, eu vou É... Limpar o armário todo, tá bom? E pra limpar o armário, gente Eu só uso o detergente, tá? Eu tenho medo de usar outros produtos E estragar meu armário, tá bom? Então, bora lá limpar o armário, né? The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Oh, 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 oh Oh, 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 oh On and on We'll go Oh, oh, oh Oh, oh, oh Finding life along the way E olha só, gente Ficou bem limpinho Ainda tá meio úmido Esperar secar, né? Olha E aqui também Limpei tudo, olha só Bem limpinho, né? E Agora, meninas Eu só vou esperar, né, gente Secar aqui as louças, tá bom? Pra poder eu arrumar tudo lá, tá bom? Então, até daqui a pouco Hold me close till I get up Gente, já limpei, né? Vocês viram aí, tá bom? E já tirei aqui, pessoal Minha plaquinha, tá? Ainda ficou uns pedacinhos aqui E eu tô tentando ainda, tá, gente? Tirar Eu vou fazer outra, tá? Eu vou tirar outra plaquinha Pra mim tá colocando de novo Tá bom, gente? Eu tirei essa plaquinha Ainda tirou uns pedacinhos Assim, ó, da parede Mas não tem nada a ver, não Porque vai ficar tampadinho, né? E também, qualquer coisa Depois é só pintar aí de novo Tá bom? Foi preciso tirar a plaquinha Tá bom, gente? Porque a decoração Que eu vou colocar aqui, né? Não podia deixar aí Então, mas eu vou tirar Outra plaquinha Lá no computador E vou colocar de novo, tá? Gente, e vou ver Se vai dar certo, né? Eu colocar outra plaquinha Na decoração nova Que eu vou colocar aí, tá bom? Então, no final Vocês vão ver tudo Como vai ficar aqui, tá? Então, fiquem ligadinhos aí Pra vocês verem o resultado final Do meu cantinho do café Então, é isso, meninos Eu já volto mostrando Tudo já Arrumado aqui Tá tudo organizado E a nova decoração, tá bom? Então, até daqui a pouco Bom, gente Voltei pra mostrar pra vocês Como que ficou, tá bom? A faxina, a limpeza Aqui no cantinho do café, tá? Tive que ligar o flash Porque agora já tá quase a noite Tá bom, gente? Aqui a luz da cozinha Não fica assim Clarinho, tá bom? Então, por isso eu liguei o flash Meus potinhos ficaram Bem limpinhos, né? Brilhando Olha só, tá tudo limpinho Passando pra cá Olha só Tirei, né? Tinha um Mickey e a Minnie Aí eu tirei E coloquei esses porta-treco Tá bom? Achei que ficou bem bonitinho E agora eu vou descer aqui E mostrar pra vocês A grande novidade Mudança aqui no meu cantinho Tá bom? Olha, gente Minha mudança foi essa, meninas Eu Coloquei um espelho, tá bom? Aqui na parede Do meu cantinho do café Na parede aqui do armário, né, gente? Olha só como que ficou E vou mostrar pra vocês Como que tá aqui, tá bom? Então Minhas xícaras, né? Limpinhas Do lado de cá Bom, passando pra cá Ficou as canecas, tá? Elas sempre ficam aí, né, meninas? E olha só Tão tudo limpinhas E aqui Lavei, né? O suporte As xícaras Tá tudo limpinho Pra cá tem essa caneca E os pires Também tudo limpinho Essa caneca, meninas Foi eu que fiz, tá? Mas aqui na minha cidade Eu ainda não achei pra comprar Tá bom? E aí eu peguei e fiz Olha só Ficou bem fofurenta, né? Então aqui tá Minha cafeteira Tá limpinha Pra cá Novidade Também É esse Essa bomboniere Deixa eu pegar aqui Olha só Eu comprei ela, tá bom? Pra usar como açucareiro Olha só, meninas Já coloquei também Açúcar aí, tá bom? Pra cá Novidade também, né? Minha bandeja Bom, meninas Minha bandeja Não é novidade, né, gente? A novidade É que Eu mandei colocar, né? Levei Eu tinha esse espelho E eu levei No vidraceiro, tá? Pra cortar O tamanho da minha bandeja E eu encaixei ela aí, tá bom? Olha só Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Ficou bem linda, né, gente? Com espelho Olha Então, aqui Fica essa xícara Que eu fiz Essa caneca, né? Que eu fiz também Tá bom? E Pra cá Essa bombonierezinha, né? Vocês já conhecem Que eu coloco Os meus chás, tá? E aqui A minha garrafa Que eu só coloquei Essas orelhinhas aqui, tá bom? Pra decorar Decorar E aqui Esse potinho Que eu tinha comprado, né, meninas? Pra colocar mel Mas eu achei ele muito pequenininho, né, gente? Pra colocar mel E transformei num vazinho Olha Que fofura, meninas Olha o tamanzinho Então, achei que ficou bem lindo Aqui, né? No meu cantinho Passando pra cá Novidade também Vocês viram aí, né? No vídeo de comprinhas Essa bomboniere Tá? Ela é bem grande E eu comprei Pra colocar biscoitinhos Tá, gente? Olha lá Coloquei meus biscoitinhos E achei que ficou bem linda aqui, meninas Olha só Bem Ela é bem grande, né, gente? Então, cabe bastante biscoito E pra cá Eu deixei essa latinha Que eu adoro, tá bom? E tem biscoitinho dentro também Aqui é o meu porto de guardanapo Aqui Esse joguinho, né? Que eu não tiro daí Que eu achei bem fofurento E aqui ficou essa minha plaquinha, tá, gente? Então, olha só Ficou bem lindo aqui, né? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês O meu espelho, tá, gente? Eu tinha Eu fui na vidraçaria Pra encomendar Então, eu pedi 1,20 Assim E 48 centímetros Assim Só que Aí o moço falou Que vinha E só que tinha que ser colado aqui Entendeu? Pra ficar esse tamanho que eu queria E colado Eu não queria, gente Porque se um dia eu mudar Ou alguma coisa, né? Que mudar de ideia Queria querer tirar o espelho Só sai quebrando, né? Quando é colado Então, eu não quis Ele falou assim Então, a gente vai ter que diminuir Aí diminuiu aqui Tá vendo, pessoal? Ele ia pegar aqui tudo Ia tampar tudo E diminuiu aqui embaixo Também um pouquinho Pra poder, gente Parafusar Olha aí, ó Ele é parafusado aqui Parafusado aqui E parafusado aqui E lá embaixo Aqui no meio também Olha lá E ali no outro cantinho Entendeu? Então, teve que fazer ele mais estreito, né? Pra poder parafusar Porque senão não ia dar pra parafusar Mas, mesmo assim Eu achei que ficou perfeito Gente, eu amei Eu acho que deu um charme enorme Aqui no meu cantinho do café, meninas Olha só, gente Que coisa mais linda que ficou Bom, gente Então, essa foi a minha faxina Aqui no cantinho do café As mudanças Que eu queria muito mostrar Compartilhar aqui com vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado E agora, meninas Sempre que eu fizer alguma coisa Aqui, né? Um vídeo No cantinho do café Vocês vão sempre Estar me vendo ali, tá bom? Porque, né, gente Olha eu aqui Então, é isso, meninas Eu estou mega feliz Está dando para perceber, né, gente Porque, ai, gente Eu estou muito, muito feliz Porque ficou do jeitinho Que eu queria, meninas Então, é isso Eu espero que vocês Tenham gostado, tá bom? Das mudanças aqui Das novidades Quem gostou Deixa aí o joinha Se inscreva aqui no canal Compartilha aí com os amigos Tá bom? Para ajudar no crescimento do canal E ativa o sininho Você que está chegando aí agora Seja muito bem-vindo E você que está aqui comigo Né? Há mais tempo Muito obrigada Por estar aqui comigo E agradeço a todos vocês Por ficar comigo no vídeo Até o final Então, é isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau Amém. Amém.